Na programação da festa do hospital, a programação da festa do hospital, que a gente pode aproveitar esse tempo maravilhoso que dá no Zimar para a gente falar disso também. Boa tarde, vocês que nos acompanham aí nas redes sociais de São Fudais RJ. Conforme anunciado, estamos aqui hoje para conversar com o doutor Felipe Mokaiber, que é o gestor do hospital Armando Vidal, em função da situação aí, da denúncia veiculada ontem com a carta que chegou até a redação do site, no plantão da reportagem. Então, nós estamos aqui hoje para um bate-papo com ele, que é dever da imprensa ouvir os lados que estão em questão da situação. E já de antemão, convidamos aqui o doutor Felipe Mokaiber. Boa tarde, obrigada pela gentileza em nos receber aqui no hospital, para falar um pouco desse evento aí, meio constrangedor até, onde vários funcionários foram demitidos, eles se posicionaram, ou estão sendo demitidos, contra e dizendo que são demissões arbitrárias, trocando por mão de obra barata, que eles são qualificados, e por longas datas de experiência e atuação no hospital. O que eu só tenho para falar a respeito dessas demissões, e também como elas estão se dando. Tudo bem, Linsmar, feliz estar aqui falando com você. Obrigada. Obrigado de tempo, essa pandemia, né? A gente acabou ficando sem se ver. Muito feliz mesmo, feliz de falar com você, que está na internet, tá? Nesse canal tão importante para a Ação Fidel. Estamos em meio aí, no mês de agosto, mês extremamente importante aqui no hospital. Vamos comemorar 88 anos, então daqui a pouco a gente vai bater um papo também, falando um pouco sobre isso. E, Linsmar, por relação, ontem à noite me mandaram, ontem à noite ou hoje de manhã? É, de manhã, né? Hoje foi tarde, não ser fácil, né? Me mandaram o post, algo assim que recebi de forma bem tranquila, e quero agradecer a oportunidade de poder estar tendo esse espaço aqui para a gente esclarecer. É, claro, as pessoas que são demitidas, né? Hoje a gente sabe da dificuldade de um emprego, ninguém fica satisfeito. Mas uma coisa natural que aconteceu. Então, assim, as demissões, elas ocorreram por dois motivos. O primeiro motivo é o pós-pandemia, em que alguns setores nós tivemos que diminuir a quantidade de funcionários. Por exemplo, nós tínhamos duas recepções. Aquela recepção funcionava lá no Covid, que era para atender aquela população imensa que estava apresentando Covid e precisou, né? Graças a Deus, o Covid está bem calmo, são poucos casos que nós temos identificado. E aí, aquela demanda tão grande que tinha por Covid, aquilo ali acabou. E aí, a gente precisou reduzir as equipes de forma natural. Uma outra questão é que o nosso hospital precisa avançar. E nós vimos que há uma grande necessidade da gente buscar melhores profissionais. E aí, quando a gente vem no pós-pandemia, nós tivemos uma surpresa em que profissionais de alta qualidade, nós conseguimos contratar técnicos de enfermagem, por exemplo, técnicos maravilhosos que estavam aí no mercado, estavam, são fideles e que a gente não conseguia. E aí, nesse momento da pandemia, veio para cá. Uma outra questão que nós tivemos que fazer foi uma reformulação no laboratório. O laboratório é um laboratório do Hospital Armando Vidal que tem um histórico muito positivo e, de repente, nós vimos algumas deficiências que começaram a aparecer. E aí, uma obrigação minha como gestor de trazer ferramentas para o nosso laboratório. E aí, nós contratamos uma responsável técnica em que ela está fazendo um doutorado. Então, não é só uma faculdade que está fazendo, está fazendo um doutorado em análise clínica. Então, assim, é uma profissional espetacular, uma profissional, que aí eu ouvi até pessoas levantando dúvidas se mora em campos, se mora em outra cidade. Um profissional que mora em São Fidelis. São Fidelis tem profissionais maravilhosos, capacitados. Para quê? Para que nosso laboratório voltasse a ser um laboratório de excelência. Com isso, a gente precisou fazer reformulação no nosso quadro. E vamos sempre fazer quando for necessário. Mas não é uma demissão em massa. Hoje, o hospital Armando Vidal conta, quando a gente coloca o quadro de médico, nós contamos com aproximadamente 240 profissionais. Não chegou nem a 5% de demissão. Nada disso. Então, assim, foi uma quantidade pequena, necessária, para que o nosso hospital pudesse continuar avançando. Então, hoje nós temos um hospital, desculpa, hoje nós temos um hospital que a sociedade é satisfeita. Vamos ter críticas? Claro que vamos ter críticas. Mas, no modo geral, a gente tem avançado muito. Que bom. E com relação a essas demissões, quantos funcionários, você está perguntando aqui, que foram demitidos, você tem, meus amigos, no carro? Porque quando você fala 5% de um total de quantos? Então, vamos lá, eu vou dar um chute, eu vou dar um chute aqui, nos últimos 90 dias, deve ter sido os 5 funcionários. Somente 5? Nos últimos 90 dias, mais ou menos isso. Porque, assim, pessoas, uma coisa é demissão do hospital. Mas nós tivemos pessoas que pedimos demissão, porque passaram em concurso, entendeu? Pessoas que conseguiram oportunidades e foram para outra situação, uma situação melhor, que aí a gente não considera também como demissão. Mas, assim, sempre pensando no melhor para a nossa instituição. Está aqui, já dando boa tarde, parabenizando aí, estão aqui já te parabenizando por essa concessão da entrevista. Depois você pode entrar lá, para a gente não perder o foco aqui, né? E também uma boa tarde para quem está aí já acompanhando, né? Muita gente aqui acompanhando, isso é bom, porque as pessoas, né? A imprensa, ela tem que abrir espaço para ouvir todos os lados, né? E é o nosso dever como profissional. E a gente agradece também a participação de todos os assistentes aí. E continuando, Felipe, com relação ao pagamento dessas indenizações, elas estão sendo em tempo hábil? Isso demanda tempo, como FGTS, férias? Então, as férias, elas estão sendo pagas de forma rotina. Pelo contrário, nós pegamos aqui uma folha de pagamento com férias, pessoas com cinco férias, seis férias. Coisas dificílimas da gente colocar tudo em dia. Nós já colocamos grande parte do corpo nosso aqui da instituição em dia, Mas ainda há pessoas, ainda com férias... A serem pagas? A serem pagas, não. A serem gozadas, entendeu como falam? Ah, sim, além de tirar férias, além de tirar férias. É, então, assim, é algo que nós pegamos uma instituição, infelizmente, nós pegamos uma instituição destruída, né? E a gente reconstruir essa instituição é difícil, mas a gente está reconstruindo essa instituição. Essa gestão compartilhada com a Prefeitura, né? Porque a gente sabe que a Prefeitura, ela tem essa participação como gestão compartilhada de tratar a questão da emergência e da urgência. E hoje, como é que está o quadro desse quadro aí, quando você fala do pessoal? Quantos, mais ou menos, médicos, atendimento, tudo dentro do cronograma da empresa hoje? Porque no hospital, ele é uma empresa, né? Não, sim, ele é uma empresa. E tem seus convênios, né? Como a gente sabe, né? A prefeitura repassa. Está tudo em dia? Hoje, a Prefeitura, ela paga tudo 100%. Não há atraso. Nós temos uma situação em que, por exemplo, quando eu peguei a gestão aqui, nós tínhamos um litro de leite que custava próximo a R$ 1,90. Hoje, se nós formos comprar um litro de leite, um litro de leite está R$ 8,00. Então, tudo aumentou. É verdade. Mas nós não temos nenhuma dificuldade com o repasse municipal. Pelo contrário, sempre quando o hospital precisa de socorro, o governo municipal, ele chega junto porque ele sabe da importância do hospital armando e da sociedade. Exatamente. E já tem o histórico do passado que foi um drama, né? Então, hoje, está ok, né? Felipe, com relação, aí voltando um pouco, que as pessoas estão ainda comentando, abre aspas, trocar mão de obra barata de fora por funcionários de longa data, experiente, que residem na cidade. Na verdade, o que está acontecendo é redução de cargos, mas com redução de salários ou simplesmente manutenção dos salários mais altos, da cúpula, para reduzir e trazer pessoas de fora? Isso confere? Não. O que nós estamos fazendo é a melhoria do atendimento. Certo. Vou dar um exemplo no laboratório. O que nós queremos fazer, nós pegamos um laboratório e um raio-x, onde pessoas recebiam quase... quase não. Mais do que o do do salário do mercado. Então, assim, enquanto uma pessoa numa clínica recebia lá... Vou dar um exemplo que não é número exato, mas vou dar um exemplo. Recebia mil reais. As pessoas aqui no raio-x recebiam dois mil quinhentos reais. Nós prestamos contas. Isso aconteceu no laboratório, isso aconteceu no raio-x e quando as pessoas vinham a ser atendidas aqui e elas iam ser atendidas, por exemplo, no laboratório, não encontrava uma pessoa à noite. Por quê? Como as pessoas tinham pessoas com salário muito alto, nós não conseguíamos botar mais um funcionário à noite e aí ficava de sobreaviso no caso do laboratório. Hoje não existe mais sobreaviso no laboratório, porque nós conseguimos melhorar o nosso quadro e hoje em nosso quadro nós temos profissionais tanto no plantão diurno como no plantão noturno para atender melhor a população. Infelizmente, tem pessoas com maldade que querem deturpar algumas ações. Agora, eu queria uma reflexão aqui da população. Será que é melhor para a população chegar aqui, ficar esperando três horas para colher um exame de sangue ou ter logo, assim que for atendido e no tempo correto, ter um profissional para retirar o seu sangue e logo processar a sua amostra de sangue, fazer um hemograma, fazer uma ureia, fazer uma creatinina e ter um resultado para ter um diagnóstico de forma mais segura. Então, pensando nisso, que nós tivemos que fazer algumas alterações. Claro, nós deixamos meia dúzia de pessoas insatisfeitas, mas pensando no bem público que é a nossa população de São Fidelis. Ok. Tem uma pessoa questionando aqui, como é que pode, abre aspas, né, reduzir, falar em dificuldade, de custo, mas se tem funcionário que ganha 10 mil dentro do ofício do hospital, abre aspas. É, eu vou pedir a pessoa para me mostrar funcionário que ganha 10 mil, porque eu, como diretor do hospital, nem eu ganho, nem um funcionário ganha 10 mil, então, essa pessoa gostaria muito que, que esse convite que vem aqui me mostre quem é, diferente funcionário, eu não estou chamando de médico, médico, tem médicos aqui que fazem 2, 3 plantões, que cada plantão é 8 mil, é 9 mil reais, que aí é uma situação muito, muito diferente. Mas agora, funcionário, eu acho que não é bem, acho não, afirmo que não é isso que estão falando. Tá certo. Felipe, e com relação às outras demandas do hospital, hoje o quadro, como você falou, está bem direcionado, enxugado, está trabalhando com essa visão de trazer bons funcionários, como você colocou. Qual o quantitativo? A gente sabe que tem muitos funcionários de saudade que trabalham em campos, isso é natural, as pessoas quererem questionar porque trabalha bem de fora. Mas hoje você colocaria aqui em números, não sei, ou por estimativa, se você está realmente, como eles estão falando, vindo mais funcionários de fora do que de São Fidelis? Você é uma pessoa que tem uma visão muito boa e é muito legal essa pergunta. Por quê? Eu queria que vocês fossem lá no nosso Instagram, aproveita e segue o nosso Instagram e os cargos que nós estamos abrindo, nós estamos colocando lá para que você de São Fidelis, para que você de São Fidelis possa encaminhar o currículo, porque nós queremos contratar pessoas de São Fidelis. Infelizmente, não tivemos pessoas interessadas. Tiveram algumas que não eram capacitadas e não atendeu a avaliação técnica. Então, assim, como que nós vamos fazer um bom trabalho, se a gente não consegue selecionar? Mas dá um pulo lá no Instagram, vê o que eu estou falando. Nós tivemos agora uma seleção de técnico de segurança do trabalho e uma seleção de técnico de análise clínica que nós abrimos para receber currículos e a oferta de currículos foi pequena. Pedimos e alguns veículos, não me lembro se São Fidelis RJ chegou a compartilhar, mas outros veículos compartilharam a nossa necessidade e mesmo assim, pela quantidade de oferta pequena, acabou não colocando. Então, assim, é... Tem espaço, né? Mas... É importante que a verdade, ela venha à tona e por isso que eu estou muito feliz de estar falando com vocês hoje aqui. Ah, bom, então... E a gente, né, está sempre de portas abertas para trazer, né? Por isso que a gente só grava ao vivo, porque as pessoas vão participar, como estão participando aqui, tem muitas perguntas, não vão dar tempo, gente, porque a gente tem um espaço de tempo, né? Mas estamos aqui hoje nessa abertura aqui sem... Como diz, sem censura. Sem cortes. Sem cortes. E algumas pessoas já fizeram algumas perguntas aqui, então acho que tem uma pergunta aqui que está sendo repetitiva, mas a gente vai... Então, aqui, abre aspas. As revisões estão sendo todas pagas? Fecha aspas. Estão chegando perguntas, mais perguntas, mas... Não, 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 entendi. As revisões dessas... Dessas rescisões contratuais estão sendo todas pagas? Então, nós estamos com o calendário dessas rescisões para efetuar o pagamento. A maioria já foi paga dessas, só que teve algumas rescisões que foram valores altos, em que nós chamamos o funcionário demitido, e aí eles podem ou não estar aceitando, primeiro, fazer um acordo, né? Assim como, não só o funcionário demitido, mas aqueles que pediram demissões. Sim. E a grande maioria, quando nós fazemos essa proposta, né? Principalmente esses que pedem demissão e vão para uma outra oportunidade, eles aceitam, e aí a gente faz o parcelamento e mora de forma natural. Mas isso, assim, sabe, meu Zimbardo, isso é tudo bem provido, porque não é algo que fica à escondida. Hoje existe no portal do governo federal, existe algo chamado e-social. Quem tem uma doméstica em casa, ou tem alguma loja, trabalha com contabilidade, sabe que hoje tudo do governo está ali. Então, não tem como a gente esconder nada. Os salários dos funcionários públicos, todos, servidores de carreira, qualquer portal da transparência, você tem acesso. Então, assim, isso tudo é acompanhado pelo Ministério do Trabalho, mas, assim, tudo existe um calendário para a gente estar executando. Sim, sim. Então, tá bom. Mais alguma coisa para acrescentar, gente? Então, quem quiser fazer alguma outra pergunta para o Felipe aqui, pode manter, que ele vai estar acessando tudo aí, depois vai responder, né? Porque não dá tempo da gente ficar também, né? E, às vezes, as perguntas são repetitivas, porque tem muita gente que entra, acabou de entrar agora, não pegou o início da entrevista. Sim, sim. Mas está aí, você está aberto ao hospital, tanto para o professor vir aqui, né? Nos dias que você estiver aí. Estamos abertos, sim. E querendo ficar aberto para as considerações finais, acrescentando mais alguma coisa. Então, o que eu quero é voltar a agradecer essa oportunidade, fico muito feliz também de falar com vocês. Fico feliz em olhar hoje o hospital. Nós estou há cinco anos aqui e ver o hospital, como a gente pegou esse hospital destruído, que as pessoas falavam, a frase mais impactante que eu tinha na minha cabeça, que as pessoas falavam, Nossa, você vai para o Armando Vidal, vai para lá para morrer. E hoje as pessoas já têm uma visão diferenciada do hospital Armando Vidal. É um hospital que acolhe, é um hospital que salva vidas, é um hospital que cuida da população. Então, isso, nós estamos muito felizes. Nos próximos dias, vou fazer, como dizem as crianças aí, vou fazer um filme, quando a gente fala, fugiu o nome, vou dar um... Ah, meu Deus, quando tem um filme, a gente fala o que vai acontecer no filme. Fugiu agora, mas o pessoal daqui a pouco vai falar aí. Spoiler, vou fazer um spoiler aqui de primeira mão para Neuzimar. Nós vamos fazer, o nosso hospital, ele vai passar por uma grande reforma, porque nós queremos que o nosso hospital seja o melhor hospital, o hospital mais acolhedor de toda a região nossa aqui. Hoje, o nosso hospital já é considerado um dos melhores da nossa região. As pessoas falam, ah, não, São Fidelis, isso não é possível. Estrutura, nossa, vejo muito comentário. Para vocês terem noção, nós estamos com demanda toda semana, desde domingo, nós tivemos demanda domingo, ontem e hoje, de pessoas em Carapibus querendo trazer pacientes aqui para a UTI do nosso hospital. Isso por quê? Porque hoje as pessoas reconhecem, não só as pessoas aqui de São Fidelis, mas as pessoas do Estado reconhecem o trabalho que nós estamos fazendo. Então, nós não queremos fazer isso somente de forma no serviço de excelência que nós queremos trabalhar para vocês, oferecer para vocês. Nós também queremos dar uma comunidade melhor, nós queremos consertar aquelas paredes ainda que tem algum morro, nós queremos fazer um hospital bonito para vocês, acolhedor para vocês. Então, dentro dos próximos dias, nós vamos estar anunciando de forma oficial a grande reforma que vai acontecer no Hospital Armando Vidal. Espera, espera, é um spoilerzinho que eu estou dando, mas vocês vão estar sabendo em breve. É só um prazer receber isso aí. E nós estamos no mês de agosto, dia 26, é o aniversário do hospital. Nós vamos ter, no dia 26, uma extensa agenda de comemoração. Começa às 8 horas com a missa, aqui na frente. Depois, o grupo de acolhimento do hospital, de humanização e acolhimento, está fazendo uma grande campanha de ajuda àquelas famílias que trabalham no lixão. Então, você pode trazer cesta básica, deixar aqui que nossa equipe de humanização, junto com alguns funcionários do hospital, vão estar fazendo visita lá no lixão da cidade. Depois, nós vamos ter um almoço comemorativo para todos os funcionários. Às 16 horas, nós vamos ter um culto e 17 horas, um grande parabéns aqui para os nossos funcionários. Na frente do hospital aqui, na pracinha aqui, gente. Todo mundo pode vir para cá. E falando nessa questão da campanha do lixão, a gente vai até ressaltar que está tendo... Vai ter um evento em agosto, no outro dia 18 de setembro, já está aí anunciado, né? E daqui a pouco, já está disponibilizada a retirada da pulseira lá na Associação Comercial. A entrada é essa. Você troca a sua pulseira por um quilo de alimento não perecível, né? Para ajudar exatamente essas famílias carentes. Inclusive, a gente vai estar destinando a organização do evento, da qual nós somos participantes e apoiadores, direcionando para essa campanha que o hospital está fazendo aí, daquelas famílias que trabalham, que atuam no lixão. Então, já está tendo o alimento lá. Então, gente, só para reforçar, não só vai ser para essa campanha, mas também direcionando para o Instituto Viver Netinho, que eles fazem um trabalho social lá no São Vicente de Paulo, muito importante e estão precisando de muita ajuda também. E já até para finalizar aqui da campanha, quem também tiver mobílias que possam estar em bom estado, que possam ser recuperadas, também podem levar lá para o Instituto Viver Netinho, que eles estão precisando, que atendem muitos adolescentes, muitas crianças e famílias carentes que estão dentro desse quadro aí, que a gente vai estar direcionando essas cestas básicas, quantos alimentos serão arrecadados. Então, vão à Associação Comercial, troquem as pulseiras do evento, em agosto no outro, que vai ser uma festa super da cama, no dia 18 de setembro, e também vai estar sendo um evento solidário. Não vai ser cobrado ingresso, porque é um evento solidário também. É o aniversário do hospital dessa vez, a gente fazendo de forma solidária. Isso aí. Comemorando de forma solidária o pessoal que teve essa ideia e a gente abraçou. Perfeito. Estamos muito animados com essa iniciativa. É importante isso, todos unir forças para ajudar. E saindo de um ciclo de dois anos de pandemia, muita gente ainda não se recuperou, são pessoas que perderam o emprego, que estão agora retornando, agora que está voltando, graças a Deus, o processo de retomada do crescimento. Mas estamos aí. São Cidades da RJ, agradece a sua participação, nesse direito de resposta aí, esclarecimentos muito importantes para a sociedade saber do que realmente está acontecendo. As pessoas, às vezes, falam uma coisa, a gente também tem que provar aquilo que realmente está sendo feito. Não é simplesmente, somente mandar o assunto e ficar por isso mesmo. Julieta, a gente agradece. Muito obrigado a você também. Tá bom? Bom trabalho. E para vocês que estão aí do outro lado, nossa boa tarde, fiquem com Deus.